A noite já vem, esse pé de um amor glorioso Será triste pra ti, oh amém Esta flor hoje é ofertada Pra quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Não, é só virar um bolo Que surpresa Olha gente, o último aniversário da Sara Araújo Era aniversário semana passada Eu não estava, mas hoje a gente vai comemorar aqui Aí ó, com a Sara Você não teve a bolo Mas agora você tem um bolo lindo feito pra docinhos Beijo pra docinhos, minha parceira E aí 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 E aí